Meu irmão e minha irmã, hoje é o oitavo dia da nossa novena em preparação à festa de São Caetano Tiene. Vamos então conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua espiritualidade. O povo conhece São Caetano popularmente como o santo da providência, santo do pão e do trabalho. Colocar a palavra providência perto de Caetano é fazer memória de sua vida totalmente abandonada nas mãos do Senhor, Pai da providência. Falar de providência é falar de confiança e de pobreza. Não qualquer pobreza, senão uma pobreza assumida como alternativa e opção radical pelo Evangelho. Nos pobres, realiza-se o milagre da providência. Só aqueles que têm as mãos vazias podem um dia vê-las cheias graças à ação de Deus. As credenciais da providência as têm unicamente os pobres. Para sermos verdadeiramente crentes, necessitamos ser pobres. O Evangelho é o anúncio de salvação para os mais pequeninos, felizes, diz Jesus, os pobres, porque deles é o reino dos céus. Isso entendeu São Caetano perfeitamente. A pobreza de Caetano é uma pobreza pessoal e eclesial. São Caetano não se fez pobre para ser unicamente pobre por amor à pobreza. Fez-se pobre para buscar antes de tudo e, sobretudo, o reino de Deus e a sua justiça. São Caetano se fez pobre porque entendeu o Evangelho. Deus é pai. O cristão tem riquezas extraordinárias. O nosso pai. Se realmente se acreditasse que Deus é o nosso pai, não haveria-se de se preocupar por nada. E isso São Caetano entendeu como poucos. São Caetano, naquele período, os anos 1500, numa igreja rica de poder, com padres que buscavam prestígios e privilégios, porém que se esqueciam do Senhor. Caetano, somente nas mãos de Deus, colocou os seus projetos. Os planos de Deus, as coisas dele, foram levadas a cabo pelos pobres de Deus. São Caetano foi um rico que se fez pobre, pobre do Senhor, para, a partir de si, reformar a vida da igreja. A igreja tem a carência sempre e perpétua de ser reformada. E ele entrou na história porque reformou a igreja a partir de sua fé na divina providência. São João Paulo II, falando da radical atualidade da espiritualidade de São Caetano, o chamou de teologia do serviço, o seu serviço preferencial pelos pobres. Com que delicadeza e com qual veneração, São Caetano amou os pobres, especialmente dos hospitais dos incuráveis, que fundou e por onde passou. Buscou neles não o ter, mas o ser. O que importa e interessa é ser filhos de Deus, ser irmãos, ser companheiros na caminhada rumo às coisas divinas. A devoção a São Caetano tem que nos levar a crer sempre mais na providência divina, ou seja, na ajuda sempre eficiente do Pai dos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Caetano, rogai por nós. Oremos. A quem, se não a ti, ó Caetano, posso acercar-me para encontrar o caminho até o Todo-Poderoso, Ele que tudo lhe concedeu em sua infinita bondade, Ele que nos proporciona os meios para conseguir o que é bom para nós e para tornar nossa vida mais feliz. Te suplico, ó São Caetano, intercedas junto ao Divino Salvador, para que volte seus olhos para mim e me dê forças para conseguir o sustento para minha família. Me dê o alento para protegê-los e me conceda a graça de nunca nos faltar o pão para poder viver sempre em comunhão com Deus e com os meus irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Caetano, te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Caetano, protege seus filhos e funde-lhes no coração. A paz que humildemente implora e dá-nos a proteção. A providência és o Santo Pai, Filho és da Santa Mãe Igreja. Predileto, Filho de Maria, dai-nos fazer o que o Pai deseja. E na divina providência, oh, possamos crer cada vez mais. E como do Pai, São Caetano, oh, possamos crer cada vez mais. E como do Pai, São Caetano, oh, a necessitar nos ajudar.